Que tipos de investidores estão interessados em empresas suíças não cotadas na Bolsa? Meu convidado de hoje é o fundador da SwissP, Jan Corbaz. Bem-vindo, Jan. Obrigado. Quem exatamente está investindo em companhias suíças e por quê? Quais são os benefícios? Há vários tipos de investidores, fundos de investimento ou fundos de pensão. Eles investem no médio e no curto prazo, maximizando seus lucros e limitando os riscos da quantia investida. A Suíça é muito atraente porque o país é famoso por sua estabilidade e excelente sistema de educação, com indústrias competitivas e de alta tecnologia. Os mercados de bondos estão insatisfeitos. Também os mercados de equity estão insatisfeitos. As opções para melhorar a performance são limitadas. Somente nos últimos anos é que vimos um interesse renovado em oportunidades de investimento em private equity na Suíça. As taxas são conhecidas e também os gestores de ativos. De uma certa forma, eles querem diversificar seus investimentos. Algumas pessoas consideram que quantias adicionais poderiam ser investidas em projetos e empresas na Suíça, desde a introdução dos retornos negativos decididos pelo Banco Nacional Suíço, para reduzir o interesse no franco suíço. Há também empresas e grupos estrangeiros muito interessantes. Eles aproveitam as vantagens do know-how e tecnologia. O investidor também pode propor os produtos à sua rede de relacionamentos e a seus clientes. Eles compram baseando-se nos crescentes desenvolvimentos das empresas. O investidor pode também aproveitar totalmente as vantagens das autorizações concedidas às companhias suíças para atividades específicas. Os ganhos em tempo e custos são substanciais, se compararmos com as companhias estrangeiras que fazem negócios na Suíça. É uma situação em que você só pode ganhar. Há também os indivíduos, em sua maioria jovens empreendedores aposentados, mais ativos nas etapas iniciais, que querem participar de projetos como resultado das circunstâncias vantajosas e os benefícios para startups, de gastos, de networking e do investidor anjo. Quais são exatamente os benefícios de contratar um especialista sediado na Suíça? Primeiramente, encontrar a empresa que preenche os requisitos necessários em termos de tamanho, domínio da atividade e, às vezes, convencer o acionista a ceder e negociar a sua parte da equity, mesmo que seja por um período curto. Os intermediários também são muito importantes para monitorar as empresas, para saber se realmente estão se desenvolvendo e para implementar a decisão estratégica dos investidores. Isso deve estar de acordo com as leis e regulamentos locais. Você pode nos dar algum conselho em relação a quantias e duração dos investimentos? Depende dos investidores e da estratégia de investimento. Um projeto de investimento de, digamos, 3 a 12 milhões de francos suíços é atraente. Os desenvolvimentos são potencialmente importantes. A duração do investimento seria entre 3 e 7 anos para maximizar os ganhos de capital. Outras oportunidades de investimento menores, a partir de meio milhão de francos, são interessantes. O crescimento e os ganhos são particularmente atraentes, mesmo que seja difícil avaliar e fazer uma previsão de como será o desenvolvimento da empresa. Os ganhos são potencialmente altos e as perdas são bem limitadas. Quais são as opções para as empresas suíças, havendo falta de investimentos? Diversificação, reestruturação, parcerias com empresas suíças ou estrangeiras, para gerar receita para autofinanciamento e para atrair investidores. E em circunstâncias específicas, crowdfunding para obter maiores quantias de investimento. Mas este já é um outro assunto. Assunto para uma outra entrevista. Muito obrigada por sua participação, Ian. Nossa entrevista chegou ao fim. Obrigada pela audiência. E continuem clicando na Ducascope TV.